A lei que estabelece a obrigatoriedade de colocação do preço em mercadorias expostas para a venda ao consumidor é clara. O artigo 6º do CDC determina que os produtos expostos para a venda devem ter todas as informações de suas características, composição e também incluindo aí uma das informações principais que influenciam a decisão de compra das pessoas, o preço. Mas, apesar da obrigação legal, poucas empresas seguem a lei. A falta de observação do preceito legal é quase que regra e não exceção em todos os meios de comércio. Tanto que o PROCON em Pato Branco publicou a Recomendação Administrativa nº 1, de fevereiro de 2024, recomendando a todos os fornecedores de produtos e serviços que realizam vendas físicas ou online que deixem bem claro aos consumidores os preços de venda. É uma questão de respeito, está dentro do artigo 6º do Código da Defesa do Consumidor que traz os princípios básicos da relação de consumo, que é o dever de orientação, que é o dever de transparência. Então, o consumidor não precisa entrar dentro de um estabelecimento comercial para saber o preço do produto. Ele não precisa estar solicitando dentro do ambiente online qual é o preço do produto. Isso tem que estar claramente estabelecido no momento da divulgação do produto. Gildo Pasquim, da equipe de vendas de uma loja que segue a risca, o CDC, afirma que a observação do preceito legal é uma tradição na empresa em que trabalha, por uma questão de respeito ao consumidor. É de hábito já, há muito tempo a gente colocar o preço para facilitar para o cliente, ver o que ele consegue, dentro das condições dele. E com certeza, se a gente se colocando no lugar do cliente e a gente vai em outra loja, a gente também se sente com essa necessidade. Então, por isso, a loja mantém esse trabalho aí. Com certeza, em algum momento, você já ouviu aquele ditado popular. Quer vender? Bota preço. Pois é, acontece que nem todos seguem a risca o que diz o ditado popular e muito menos o que diz a lei. O artigo 66, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece, inclusive, punição, que vai de um a seis meses de detenção, mais multa, para quem não fizer o que a lei diz, colocar preço nos produtos em exposição para a venda. Não importa qual o produto, tamanho ou preço. Seja ele um carro, como nesta loja que está seguindo direitinho o CDC, informando característica, ano, modelo e preço do veículo, ou numa loja de roupas ou outra mercadoria qualquer. Exposto para a venda é regra, tem que ter o preço exposto de forma clara ao consumidor. A lei, inclusive, determina que o preço deve ser anunciado nos anúncios publicitários, pela internet ou meios tradicionais de mídia. Não importa se está vendendo uma casa, um carro, roupas, perfumes ou qualquer mercadoria. Nós decidimos fazer uma recomendação, estabelecendo normas também para o ambiente online, porque a gente verifica muitas situações em que o consumidor verifica a divulgação de um produto dentro do ambiente online, quando ele vai solicitar o preço, geralmente não tem o preço e a forma de pagamento, e quando o consumidor solicita essa informação, vem a resposta para aquele, que a resposta vai vir via inbox ou por mensagem privada. Então, isso é uma prática abusiva, contraria as regras do Código de Defesa do Consumidor e isso é passível de aplicação de penalidades.